Dois manequins, não há nada disso de roupas. Mas pronto, eu vou pôr ali num canto. Quando acabar, venho buscar as minhas coisas. Experimentou os sapatos, servem? Já já experimentei, nós temos uma prova de roupa dois dias ou um dia antes do desfile. Para não chegar aqui, não serve, está grande, então está tudo nos trinques. Por lá não serve? Bem, serve. E gordou, será? Um pouquinho. Um pouquinho. O sapato aumentou de tamanho? Não. Então, o que é que se passa? Vamos experimentá-lo agora. Vai aqui mais um pouco passar para o desfile. Os tênis estão muito apertados? Não, 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 porque até são meus. Não, normalmente nos desfiles o que funciona é da seguinte forma. Existe o dia de provas de roupa, em que nós nos dirigimos às boutiques e que a própria responsável da boutique olha para nós, exatamente avalia o nosso próprio.